E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar de mais um jogo do designer que é cultuado no mundo inteiro, The Castles of Tuscany, do cultuado Stefan Feld. Acabou de ser anunciado no Brasil pela Galápagos Jogos, é um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar uns 90 minutos no máximo. E as mecânicas são colocação de peças, seleção de cartas, gestão de mão, tabuleiro modular e colecionar componentes. Qual é a pegada do jogo? Cada jogador é um príncipe influente que quer melhorar sua região ali durante o renascimento. Então a função é essa, usar ali suas influências pra deixar tudo mais arrumadinho. Mas, meu irmão, isso aí é mais ou menos colado a cuspe. O que não tem problema nenhum, tem muito jogo mais famosinho aí que é pior do que isso. Mas antes de eu começar a falar do jogo, vamos dar um bate-papo rápido aqui. Sempre na época do Natal você sabe que rola o Natal Solidário do Aftermath. E esse ano nós vamos ajudar o lar Maria de Lourdes, que fica em Jacarapaguá e cuida de crianças com algum tipo de necessidade especial. Você pode fazer essa doação indo lá na nossa Twitch TV, digitando exclamação Natal ou doação, que vai ter o link pra você poder doar pra gente. E 100% do que você doar pra gente vai ser repassado pra instituição. E pra cada R$1 doado você ganha 10 pontos de fidelidade. Esses pontos de fidelidade você vai poder trocar por cupom pra participar da Mega da Virada do Aftermath. É isso mesmo, esse ano nós vamos ter duas Megas da Virada. Uma na Twitch e uma exclusiva pra quem é do PicPay. Na Twitch nós vamos sortear 3 cupons de R$200. E você vai poder escolher gastar na Tavula Games pegando jogos ou na Gorilla 3D trocando por componentes. E além disso, vamos sortear um Marvel Battlegrounds e um Willard do Tesouro. Ou seja, até o momento serão 5 Felizards. E ajudando no Natal Solidário, você vai aumentar seus pontos de fidelidade e trocar por cupons pra aumentar suas chances pra poder ganhar esse prêmio. Então vai lá na Twitch TV, digita exclamação Natal e fortalece o Natal Solidário do canal. E agora vamos à Mega da Virada do PicPay. Além do sorteio mensal que a gente já faz, a Mega da Virada desse ano tá recheada. Nós vamos sortear 4 cupons de R$300 na Tavula Games. Pra você poder chegar lá e pegar o jogo que você quiser com R$300 de desconto. E além disso, vamos sortear 2 jogos. Um Fornalha que acabou de sair e um Catan Duel. Então vão ser 6 Felizards até o momento pra quem vai participar da Mega da Virada do PicPay. E lembrando, isso é além do sorteio mensal dos apoiadores de dezembro. Então tem 4 sorteios de dezembro, mais os 6, são 10 Felizards esse mês. Se você quiser participar, é só olhar no PicPay e procurar por Aftermath IBG. Escolha qualquer um dos 3 planos que você já tá participando. Bora lá fortalecer a criação de conteúdo do canal. E eu quero agradecer agora nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, que fortalece a gente direto. E que é um site que você pode comprar o seu jogo. E a Márcia vai embrulhar com todo carinho e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu surtei todo mês, camisas temáticas, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda imprimindo os componentes irados pra deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você não for por aqui, já se inscreve no canal e dá aquele joinha aí da confiança. Bora pro bloco 2. Cada jogador começa com 5 cartas aleatórias de região. Você vai ter aqui, ó, 3 mapinhas separadas de hexágono, onde você vai montar, né? Você vai olhar atrás, depois é A, B e C. Você monta do jeito que você quiser pra fazer aqui. E tem no seu tablo, que diz o que cada tile vai fazer, as expansões que você vai colocar aqui pra facilitar as suas ações e as suas pilhas de tile, que vão definir as fases de pontuação e o final do jogo. Aqui vai ter a pilha de tile comum, um rodel de marcação de pontos, os objetivos extras lá em cima pra tu fazer um pontinho a mais e os upgrades e tokens que você precisa. No seu turno, você pode fazer 3 ações. Pegar 2 cartas, que é essa ação que você já tem aqui definida. Então, se você fizer o upgrade dela, você pode comprar mais de 2 cartas. A outra ação é pegar um dos tiles disponíveis e colocar na minha reserva. Lembrando que você pode comprar expansões de reserva pra guardar mais tiles. Só uma comparação rápida. No Castles of Burgundy, você podia guardar 3. Aqui você começa com 1, mas pode expandir. Então, vamos supor que eu peguei esse tile aqui e coloquei ele aqui. Deixo ele quieto ali. Quando isso acontece, eu pego um tile da minha pilha e coloco aqui no jogo. Só sai tile dessas 3 pilhas quando tiver uma condição no jogo. Tiver 5 tiles da mesma cor disponíveis. Aí você pode pegar aqueles 5 tiles, tirar e colocar 5 tiles novos dessa pilha. Quando você faz a ação de pegar o que saia da sua. E você não pode errar isso, porque é aqui que define o final de cada rodada e o final do jogo. Então, fica ligado nisso aqui, hein? A outra ação é place a tile. A última ação das 3 que você pode fazer é colocar um tile. E como é que você vai pegar um tile seu e colocar no seu tabuleiro? Você precisa fazer um set collection das cartas de região que você tem na mão. Aquela carta ali é esse verde claro. Beleza, eu tenho uma. Mas eu preciso de duas. O jogo te permite você pegar duas cartas iguais de outra cor para completar. Então, eu poderia botar esse verde e essas duas vermelhas para pegar o tile e colocar no meu tabuleirozinho aqui. Quais são as outras combinações que você pode fazer? Se eu tivesse duas vermelhas e duas cinzas, eu poderia colocar aqui e colocar lá. Então, lembrando que duas cartas da mesma cor substituem uma das cartas da cor que você precisa. Assim que você colocar o tile, você precisa executar a função do tile. E a pontuação que ele faz por estar ali. Como eu coloquei esse tile e ele está sozinho numa região, eu completo essa região. E quando eu completo uma região de um tile só, eu ganho um ponto verde. Eu pego meu marcador e ando um ponto verde aqui em cima. A outra pontuação é pelo tile de fazenda, que só tem trigo. Então, eu ganho um ponto só porque eu só tenho um tipo de cultura ali. Então, eu ando mais um verdinho. Agora, vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tinha dois tiles beiges e coloquei eles aqui. Eu coloquei aqui o meu segundo tile beige. Quando eu fecho um espaço com dois, eu ganho três pontos no track lá em cima. Se eu fechar um espaço com três tiles, eu vou ganhar seis pontos lá em cima, sempre no track verde. Fica ligado na corzinha de fundo da pontuação. E o que cada cor faz? O verde, que é o castelo. Lembrando que você já começa com o castelo e coloca ele na mesa. Você vai automaticamente pegar um tile disponível no centro, qualquer um que tiver aqui e botar. Então, eu posso pegar esse aqui, colocar aqui e faço a pontuação caso ele feche alguma coleção dali. Os tiles vermelhos, quando eu aloco ele, eles me permitem pegar uma expansão daqui. Lembrando que quando o jogo começa, você já escolhe uma expansão. Então, vamos supor que eu comecei o jogo com uma expansão dessa aqui. Eu posso pegar uma outra qualquer e coloco aqui do lado. Esse esquema é bacana. Com essa expansão, quando eu fizer a ação de pegar carta, eu vou pegar três ao invés de duas. E aqui eu posso guardar mais dois tiles. Eu posso ficar com dois tiles guardadinhos aqui antes de colocar pra cá. Quando eu pego um tile azul e coloco aqui no meu mapa, eu pego uma pecinha dessa e coloco aqui separadinho. Essa pecinha serve como um coringa. Você pode colocar em qualquer lugar da mesa depois pra completar aqui e fazer as pontuações. O tile verde de agricultura que eu coloquei aqui é pelo tipo de cultivo que você tiver. Então, se você tiver cultivos iguais, você não vai continuar pontuando. Então, quando você aglomera tiles diferentes no mesmo espaço, você vai pontuando mais. Vão ter tiles desses que vão ter várias figurinhas. Tem que ter um trabalho aqui, um cuidado pra olhar e ver quais são os tipos de cultura que vai ter em cada uma delas. É chato mesmo. Quando você coloca uma mina, você ganha um mármore. O tile amarelo, que é o de monastério, você automaticamente compra três cartas aqui pra sua mão. Lembrando que com essa ação do monastério, o bônus daqui não vai contar. Você só pega três e bota e acabou. E quando você bota esses tokens beiges aqui que eu coloquei aqui, você vai pegar uma carta de carroça. Essa carta de carroça tem várias coisinhas extras, como pegar mais duas cartas, né? Tem um monte aqui, ó. Pô, eu vou pegar só de duas cartas aqui. Vamos virar aqui pra ficar mais fácil, ó. Aqui dá dois pontos vermelhos, isso aqui é muito bom. Dá um ponto verde, ponto verde. Tem um monte de brindezinho aqui, ó. Dá um trabalhador, um monte de coisa bacana. O tile laranja, quando você aloca, você pega um trabalhador, pega ele aqui e bota aqui pra você. A mesma coisa com o mármore que eu falei antes, tá? Tu bota aqui e deixa ele aqui de bobeirinha. Agora, pra que serve o mármore e o trabalhador? O mármore, você pode repetir a ação que você fez no turno. Então, por exemplo, você fez a ação de comprar carta, você pode gastar o mármore e repetir aquela ação e pegar mais carta. O trabalhador, ele substitui uma das cartas que você precisa pra colocar. Então, você precisa de duas cartas iguais. Se você só tem uma verde, você pode gastar o trabalhador, ele conta com uma segunda verde e você coloca ali. Se você tiver dois trabalhadores, você pode descartar os dois trabalhadores e colocar o tile na mesa sem problema. Como eu falei com vocês desde lá do início, você tira a peça daqui sua e vai botando o replenish aqui no meio, né? Você vai pegar a peça, colocar aqui. Pra você colocar, você tira do seu montinho. Quando acaba o montinho, vai rolar uma fase de pontuação. E o que significa essa fase de pontuação? É você pegar a sua pontuação no verde e jogar pro vermelho. Aqui, ó, andei 10, primeiro turno vem 10 pra cá. Por que disso? Se lembra que nas carroças tem pontuação vermelha? Então, por exemplo, o cara tem dois pontos no vermelho, né? O cara começou aqui, fez dois pontos no vermelho. Ele fez 10 no verde, ele vai pegar os 10 e somar com os dois que tem ali e vai pra 12. A pontuação do vermelho é o que vai contar no final do jogo pra ver quem é que vai ganhar. Você vai repetir isso quando acabar o teu segundo e quando acabar o seu terceiro. Sempre pegando a pontuação daqui e somando, jogando aqui pro vermelho. No final do jogo, você vai ganhar um ponto de vitória no track vermelho pra cada três cartas que você anuzou e acabou na sua mão. Pra cada trabalhador, pra cada mármore e pra cada hexágono azul que você não colocou no tabuleiro. O jogo termina com quem fez mais pontos no vermelho. Então, já tá ligado que tu tem que vir aqui, ó, nas carrocinhas pra conseguir ganhar ponto extra, né? Qual é a minha dica pra quem vai jogar The Castles of Tusk ali pela primeira vez? Tenta fechar rápido as regiões pra você poder ganhar os bônus de pontuação. E outra coisa, muita gente deixa as carroças de lado. As carroças, às vezes, dão umas cartinhas que vão te ajudar bastante e acelerar o processo. Então, tenta no início balancear entre essas duas informações. Fechar regiões da mesma cor e pegar carroça pra acelerar o processo. Sobre qual upgrade você fazer no início, tem muita gente que gosta de fazer o upgrade de botar mais carta pra você ter mais opção na mão. Mas também tem que ficar ligado. Não adianta você fazer isso se você não tiver opção de tiles extras, porque nem sempre você vai conseguir colocar um tile no tabuleiro. Você vai precisar guardar eles ali. E sem lembrar que cada espaço pra tile extra dá dois pontos de vitória. E antes de falar o que eu achei do jogo, vou reforçar aqui. Vai lá no Twitch TV, digita exclamação Natal e fortalece esse Natal Solidário do Aftermath que a gente vai ajudar lá o Lar Maria de Lourdes, que cuida de crianças com algum tipo de necessidade especial. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é 8.8. Eu gostei muito do The Castles of Tusk. Ele é um jogo que muita gente vai pensar assim, caraca, é mais um, não sei o que, papapá. Não, ele lembra em algumas coisas. O burgundi, obviamente, é o lance do tile placement, você fazer o set de collections e tal, mas é uma outra parada. A forma como os tiles novos vão entrando, o que define o final de cada rodada, isso é muito maneiro, é bem desafiador. Às vezes você fica acomodado ali, o cara já tá completando, já tá fazendo a pontuação, e tu tá ficando pra trás. Então você tem que saber equilibrar essa parada. Às vezes as pessoas podem ficar um pouco perturbadas, como se dá sorte, porque os tiles que podem entrar na mesa ali podem te prejudicar na hora que você for jogar. Mas você tem opções de fazer outras coisas, né? Você tem três opções pra rodada. Então você pode trabalhar bem em cima disso. E isso fez eu gostar muito do jogo. As opções que você tem, a rejogabilidade dele é alucinante. Aqueles três tabuleirinhos que você monta, o seu reino, ele tem A, B e C. Você tem 4A, 4B e 4C, e mistura entre eles quando for montar, cara. Isso é muito maneiro. Cada partida vai ter uma forma diferente de você ter o seu tabuleiro modular. Por isso que é uma das mecânicas que eu mais curto, porque joga a rejogabilidade lá pra cima. Não tô entrando nem no mérito de tiles diferentes toda hora, né? Você vai montar os seus três montinhos de tiles ali, e aquilo vai ser diferente em cada partida. Eu tô só no que você vai ter no tabuleiro. Só nisso, já joga o jogo lá pra cima, já vale muito a pena ter ele na coleção. Ainda mais se você é uma pessoa que preza pela rejogabilidade, por jogar o jogo várias vezes e ter informações diferentes na hora que for jogar, né? Ter formas diferentes de como se comportar na mesa. Então, The Castles of Tusk, ele pega isso aí. Ele te abraça nessa rejogabilidade que ele te dá. No Burgundy também tinha isso, porque você tinha mapas diferentes, mas mesmo assim você só tinha aqueles mapas, né? Você só tinha aquela formação. Você precisava ou comprar a expansão, que tinha umas promos que vêm com os mapinhas diferentes, ou jogar com aquele mesmo mapa. Sacou? Aqui no Tusk, vai ser muito diferente, porque a forma como você encaixa e posiciona vai mudar toda hora. O que você vai receber vai mudar toda hora. Então, vai ser sempre um desafio diferente. E isso conquistou meu coração. Tá de parabéns o Stefan Feld. Ele hoje, ele briga ali entre meus jogos preferidos do Feld, né? Eu gosto muito do Bonfire, eu gosto muito do Burgundy e o Tusk dominou meu coração. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança e compartilha pra ajudar na divulgação. Não esquece, vamos fortalecer o Natal Solidário do Aftermath. Beijão, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Tamo junto. Feliz Natal. Até mais. Até mais. Até mais.